Olá, boa noite! Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos conversar pela primeira vez, é a sua primeira entrevista com o novo presidente da Bridgestone no Brasil, Damien Seltzer. A empresa é a maior fabricante de pneus do mundo, presente em 150 países. No Brasil, tem quatro fábricas e emprega 4.500 funcionários. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business de hoje. A indústria de pneus tem investido forte no Brasil. É só pegar o exemplo da japonesa Bridgestone. Eles inauguraram há pouco tempo um novo centro de distribuição em São Paulo, destinado apenas para o mercado de reposição e capacidade para armazenar mais de um milhão de pneus. É o maior centro de distribuição da fabricante de pneus na América Latina. Nós vamos receber neste Show Business o presidente da Bridgestone no Brasil, Damien Seltzer. Damien, brigadíssimo pela presença aqui no estúdio. E eu começo este programa revelando ao nosso público que você está com uma nova função. O Damien é o novo presidente, desde o dia 1º de setembro, é o novo presidente da Bridgestone no Brasil. Ele não é um funcionário novo na companhia, tem alguns anos, tem alguns anos aqui no Brasil, mas é o novo, número um, novo presidente da companhia. Qual que é o grande desafio nos próximos tempos, quando você sentou aí nessa cadeira de presidente da Bridgestone no país? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui hoje falando com você, Bruno. Falando um pouco da nova cadeira, fizemos uma mudança organizacional, o CEO anterior voltou para a Bridgestone na Europa. Eu fico como responsável pela operação da Bridgestone no Brasil, com muitos desafios, mas muitas oportunidades também de crescimento. Eu acredito muito no mercado do Brasil, na economia do Brasil, no país. Eu sou estrangeiro, sou argentino. Você é argentino, né? Exato. Muita gente já percebeu que você é de fora e você é argentino, né? Exato, mas tenho um carinho especial pelo Brasil. Já estou aqui há, em total, cinco anos morando no Brasil. Eu já passei, mesmo com a Bridgestone, passei pelo Brasil como vice-presidente de operações, de 2016 a 2019. Fiquei aqui por três anos. Depois fui para a Argentina, agora por três anos, e voltei aqui há dois anos. E você tem uma passagem também nos Estados Unidos, né? Sim, exato. Foi pela Bridgestone ou foi outro... Porque você tem uma formação também no MIT. Na universidade de Massachusetts. Foi pela Bridgestone ou foi durante a sua trajetória profissional? Isso foi parte da minha trajetória profissional. Então, minha trajetória começa na Argentina. Trabalhei cinco anos em consultoria. E depois decidi estudar um MBA nos Estados Unidos. E fui para o MIT no ano de 2002. Já faz tempo. Já faz tempo. Morei em Boston por dois anos. Fiz o MBA full time. E aí fiquei trabalhando nos Estados Unidos. Em total, fiquei por quatorze anos morando nos Estados Unidos. Minha família lá, minha esposa argentina mudou comigo para lá. Temos três filhos que nasceram lá nos Estados Unidos. A dupla cidadania. E aí moramos... E hoje estão aqui no Brasil ou são... A família sempre está comigo. Sempre está com você. Eu mudei muitas vezes na minha carreira. Mas é sempre a família comigo. Olha só. A Bridgestone, no Brasil, tem quatro fábricas. Exato. E você, desde o dia 1º de setembro, você comanda aí 4.500 funcionários. Estou falando só de Brasil, tá? Uma companhia aí que tem em 150 países. Assusta um pouco sentar nessa cadeira aí de presidente comandando uma operação aí com mais de 4.000 profissionais? Na realidade, é um belo desafio. Mas assim, o presidente não toma todas as decisões. O presidente faz parte de um time de trabalho. Essa maneira que eu gosto de trabalhar. E uma companhia feita por pessoas. Então, o sucesso da companhia, o sucesso do CEO, de qualquer um, depende das pessoas. Então, eu tenho certeza que tem um time com a capacidade para liderar uma operação do tamanho da Bridgestone do Brasil. Como você falou, 4.500 funcionários, quatro fábricas aqui no Brasil, uma empresa com presença de 100 anos aqui no mercado do Brasil. uma das operações maiores da Bridgestone a nível global. A nível global. Isso que eu ia perguntar para você. Qual é o tamanho da Bridgestone Brasil no mundo? São 150 países, correto? Exato, 150 países. 150 países. Isso, o Bridgestone tem um tamanho de faturamento global de em torno de 30 bilhões de dólares. e a operação do Brasil é uma das maiores. Eu diria, depois da operação dos Estados Unidos, Japão e depois, se consideramos a Europa, Western Europe como uma região, depois a próxima seria o Brasil, que é a maior operação da América Latina. Quer dizer, é de extrema relevância para os negócios globais. Exato. Agora, o que as montadoras, as montadoras estrangeiras, as montadoras que estão no Brasil, o que elas têm mais pedido quando o assunto é pneu? Quando o assunto é o negócio mesmo da empresa? Quem não conhece a indústria de pneus pensa que fabricar um pneu é uma coisa simples, misturar borracha, colocar. Mas é complexo, é muito complexo. É muito complexo. Tem uma tecnologia por trás, é muito complexa. A gente trabalha com todas as montadoras daqui do Brasil e cada veículo tem uma especificação técnica diferenciada, dependendo do uso desse veículo, vai ser o pneu que vai precisar. Então, são anos de desenvolvimento. Um pneu pode demorar dois a três anos em ser desenvolvido para um veículo, para uma aplicação específica. Você tem algum pedido aí mais exótico que apareceu já de uma montadora ou um pedido muito específico? Falando ainda em pneu? Cada montadora tem pedidos específicos, inclusive temos presença em veículos super esportivos, tipo Lamborghini e Maserati. Mas eu diria que o mais exótico projeto que tem na Bristol nesse momento é um projeto de um carro preparado para a lua, que estão fazendo... Preparado para a lua? Exatamente. Como é funcionário? É um conjunto com a Toyota desenvolvendo um veículo com uma missão espacial no Japão que está sendo desenvolvido com pneus da Bridgestone e o carro da Toyota. Então, imagina as especificações técnicas. Obviamente, tem que ser um pneu airfree, sem ar, para funcionar na lua. Não tem pedido mais exótico do que esse. Não conheço nenhum. Isso vai acontecer quando? Já tem o projeto? O projeto já está em vigor? Isso, o projeto está andando nesse momento, tem uma data específica, mas é um projeto super interessante que parece uma coisa de ciência-fissão, mas é uma realidade. Muito bem. Caramba, resposta surpreendente, hein, Damian? Olha só, Damian, o Brasil tem sido destino de bilhões de reais de investimento das montadoras. A gente tem acompanhado aí desde o início do ano, tem até um número aí, são mais de 120 bilhões de reais até 2030. Isso, eu estou falando do mercado brasileiro. Como é que esse número recorde de investimentos no país impacta o negócio de pneus? Obviamente, a indústria automobilística aqui no Brasil é uma das maiores do mundo. Como você mencionou, Bruno, tem investimentos bilionários já anunciados. e esses investimentos impactam toda a cadeia de produção e a indústria pneumática, sendo um dos principais fornecedores dessa indústria de montadoras automobilísticas, para nós tem um impacto super relevante e por isso também estamos fazendo investimentos do ponto de vista dos fabricantes de pneus. A gente fez um investimento recentemente na fábrica que temos em Camasari, na Bahia. Já foi anunciado um bilhão de reais para aumentar a nossa capacidade de produção em um 50%. Quando estiver pronto, a primeira etapa ficou pronta o ano passado, 2023. A segunda etapa vai ficar pronta daqui a pouco, em 2024. Não é somente aumento de capacidade, mas também estamos investindo muita tecnologia para a fabricação de pneus. Para quê? Para ficar prontos para fabricar essa fábrica, vai poder fabricar já pneus para carros elétricos, para carros híbridos. Vamos ter toda a tecnologia necessária. Eu dei esse valor aí, né, de 120 bilhões de reais até 2030 no Brasil. Tem uma explicação, Damian, você que está há muitos anos no setor automotivo, né, no setor de pneus, mas a gente está falando do setor automotivo. Sim. Para esse volume avassalador de dinheiro aqui anunciados, inclusive a gente recebeu aqui no Show Business presidentes de montadoras, né, o presidente da Volkswagen, o Ciro Poço Bom, esteve aqui para anunciar os bilhões de reais no Brasil. Tem uma explicação para esse volume de dinheiro aqui no país, no setor automotivo? Em primeiro lugar, o tamanho do mercado doméstico daqui do Brasil. O consumo que tem no Brasil justifica o investimento das montadoras. E em segundo lugar, a indústria automotiva tem evoluído muito nos últimos anos aqui no Brasil. Inclusive, eu me lembro, 30 anos atrás, o carro brasileiro tem uma percepção de qualidade que não era muito boa. Hoje em dia, todos os consumidores aqui no Brasil... Mas essa percepção vinha de quem? Do consumidor brasileiro ou do estrangeiro? Dos dois, eu diria. Dos dois. Dos dois. Mas eu diria, hoje em dia, a percepção de qualidade de um carro brasileiro é de extrema qualidade. Então, o consumidor, tanto brasileiro como estrangeiro, consiga valorizar essa produção aqui no Brasil. Temos uma obra muito qualificada aqui no Brasil. E a indústria automobilística não é somente as montadoras. Tem toda uma cadeia de produção que o Brasil consegue desenvolver, incluindo pneumáticos, exatamente, mas tem aço, outras indústrias que participam. que o Brasil tem essa cadeia produtiva muito bem montada. Olha só, a palavra da vez, Damian, você sabe muito bem no mundo corporativo, isso, Brasil, e sobretudo no mundo, é sustentabilidade. A gente recebe os mais variados tipos de executivos, CEOs, dos mais variados setores da indústria, e todos falam em sustentabilidade. Eu não preciso nem perguntar. Você, aliás, é um dos executivos que eu vou perguntar agora sobre sustentabilidade antes de você falar a respeito. A indústria de pneus, ela já trabalha no desenvolvimento de um pneu 100% sustentável, 100% biodegradável? Eu adoro, sou um apaixonado pela sustentabilidade. Pelo assunto. E realmente está dentro do nosso DNA, dentro da Bridgestone. a palavra sustentabilidade, mas em todos os aspectos da empresa. Quando falamos de produto, sim, já temos objetivos bem desafiadores para o ano 2050 de desenvolver pneus, produtos, todos os nossos produtos, com materiais 100% sustentáveis. realmente é um objetivo desafiador, mas já estamos dando passos para chegar lá. É bom você falar porque eu imagino que muita gente pode ter essa dúvida. Como é que serão os pneus sustentáveis? Como é que é um pneu sustentável? É basicamente diferentes materiais. Vou dar um exemplo para você. Um material que a Bridgestone mesma está desenvolvendo no mundo, começou nos Estados Unidos. temos um arbusto que se chama guaiule, que tem uma propriedade muito parecida com a borracha natural. Já estamos desenvolvendo um arbusto que cresce no deserto da Arizona, não precisa de água, o uso da energia é muito reduzido. Já temos essa borracha desse arbusto em produção, inclusive já produzimos pneus para... A gente faz os pneus Firestone para a Fórmula Indy. A Indy 500, a Indy 500, já produzimos pneus usando esse guaiule que são em torno de entre 50% e 75% já com materiais 100% sustentáveis. Quer dizer, e outra, vocês têm uma meta ousada, então 100% dos pneus serão reciclados recicláveis até 2050. Essa é a meta da empresa. Reciclados ou reciclados? Exatamente. Exatamente. Sim, exatamente. Mas não é somente isso, produto. Sustentabilidade vai além do produto, inclusive temos várias iniciativas já em andamento, por exemplo, as nossas fábricas. Já temos para 2030 o nosso objetivo é a emissão de carbono de CO2 zero para todas as nossas fábricas. Uma iniciativa que já está em andamento para chegar nesse objetivo na fábrica de Camasari, na Bahia, junto com esse investimento de um bilhão de reais que fizemos para expandir a fábrica, fizemos um investimento de 10 milhões de reais para uma fazenda de energia solar. Essa fazenda vai fornecer em torno de 10% da energia dessa fábrica. impressionante, realmente. Agora, falando ainda em setor automotivo, eu gostaria da sua opinião em relação a esse mundo elétrico dos veículos elétricos, híbridos, porque causou muita repercussão tempos atrás uma frase dita pelo presidente do Conselho de Administração da Toyota dizendo que ele não acredita que a velocidade dos veículos elétricos no mundo vai acontecer de uma maneira veloz como tem sido muito dito. Ele, inclusive, deu um número de 30%. O mundo vai ter 30% de veículos elétricos. Daí, você olha para o outro lado, você vê um Elon Musk, dono da Tesla, dizendo que todos os veículos no mundo serão elétricos. É claro que eu estou falando de duas empresas, cada uma com interesse, porque a Toyota está muito focada em veículo híbrido, e Elon Musk, evidentemente, com a sua Tesla, sua mina de ouro, está super interessado nos veículos elétricos. Qual que é a sua opinião? Você acha que o mundo vai ser dos veículos elétricos ou vai ter muito veículo, muito veículo híbrido ainda no futuro, vai ter muito a combustão? Como é que você avalia você trabalhando no setor automotivo, Damian? Eu acho que o crescimento dos veículos elétricos ninguém pode negar, vai acontecer, já está acontecendo, mas a velocidade desse crescimento vai depender muito também da matriz energética de cada país, de cada continente. Porque se estão procurando sustentabilidade, na Europa, por exemplo, tem geração elétrica não sustentável, com carbão. aqui no Brasil, por exemplo, se temos uma geração, uma matriz elétrica muito sustentável. Eu acho que Brasil, por exemplo, é um país que deveria ter um crescimento expressivo nos próximos anos em carros elétricos, mas também depende de investimento em infraestrutura. E também aqui no Brasil temos outras tecnologias que são sustentáveis, por exemplo, o uso de etanol. O etanol, né? A gente já recebeu muita gente aqui falando exatamente do etanol, né? Você citou um alto investimento de vocês recente e que eu abri o programa falando desse investimento, que é o centro de distribuição. O centro de distribuição que vocês têm em São Paulo. Por que esse investimento aí recente tão alto aí nesse centro? Esse centro de distribuição é o maior da indústria pneumática aqui no Brasil. são 84 mil metros quadrados, 140 docas. Esse investimento está pensado como uma maneira de ser mais eficientes, sempre pensando no consumidor final. Como podemos chegar de uma melhor maneira, mais eficiente, mais ágil para, primeiro, para toda a nossa rede de distribuição, que temos a maior rede de distribuição de centros de serviços para pneus aqui no Brasil. Temos em torno de 800 pontos de vendas aqui no Brasil para todos os segmentos, carros de passeio, que são sedãs, picapos, SUVs, também para caminhões e ônibus e também temos soluções para pneus agrícolas. Você comentou que muita gente deve pensar e muita gente deve falar para você que fabricar pneu é algo simples. Tem ali a borracha, é só fazer e tal e colocar no mercado. Você está mostrando que é uma operação evidentemente complexa. Você está falando de DOCA, você está falando de uma operação da maior empresa. Como é que é? Eu queria que você explicasse aí, porque no Brasil são quatro fábricas, não é? Da Bridgestone, sim, temos quatro fábricas. Aqui no Brasil temos uma fábrica em Santo André que está especializada na fabricação de pneus para caminhões, para ônibus, pneus agrícolas e pneus fora de estrada, tipo de construção, pinharia. Depois temos uma fábrica em Camasari, na Bahia, que está especializada em pneus para passeio, para carros, para SUVs e para picapos. E depois temos duas fábricas, uma em Campinas e a outra em Mafra, em Santa Catarina, que são fábricas de recapagem. Não todo mundo sabe que a gente tem um negócio de recapagem. Recapagem, eu queria que você falasse também. que faz parte da nossa sustentabilidade, nossa estratégia de sustentabilidade, como eu falei antes, não somente são produtos, fábricas, mas também temos várias iniciativas. Uma delas passa pela operação de recapagem, temos uma marca que se chama Bandag, que os caminhoneiros estão super familiarizados com essa marca. e a recapagem somente pode ser feita para pneus de caminhão, agrícola e fora de estrada. faz parte da sustentabilidade por quê? Porque um pneu de caminhão, por exemplo, uma primeira vida que a gente chama vida útil de um pneu de caminhão está em torno de 100 mil quilômetros, sim? Mas um pneu com uma carcaça de boa qualidade, como os pneus da Bridgestone, por exemplo, eles podem ser recapados com uma banda, basicamente trocar essa banda que acabou a vida. A recapagem é o quê? é você colocar ali uma sobrevida ali para o pneu. Isso, dá uma nova vida para o pneu que basicamente prolonga a mesma quantidade ou mais, às vezes, de quilometragem que a primeira vida. Então, se pensamos em um pneu de Bridgestone, por exemplo, pode ser recapado de duas ou três vezes. Então, um pneu novo, na realidade, junto com a recapagem, faz parte do ciclo de vida que a gente chama do pneu. Então, temos a primeira vida, as recapagens, ao longo dessa vida, e depois temos a destinação final desse pneu, que hoje em dia, essa destinação final, o Brasil é um exemplo a nível mundial. É mesmo? temos, através da associação de pneumáticas que se chama Anipi, temos uma empresa que se chama Recicla Anipi, que a gente recicla 100%, 100% dos pneus produzidos aqui no Brasil, são recoletados, temos todo um processo de... hoje já. Já há vários anos, que temos esse modelo implementado aqui no Brasil, a gente tem uma logística inversa, recolhemos 100% desses pneus fabricados aqui no Brasil e damos outro destino sustentável, por exemplo, para campos de futebol. Outro exemplo... Campos de futebol são os pneus que ficam ali nos campos, é isso? Os pneus, os campos de turf, que são artificiais. Ah, os campos artificiais. Sim, os campos artificiais. Isso é feito de borracha. Sim. Borracha reciclada de pneus. Tá. É outro uso muito sustentável para a fabricação de asfalto com borracha. Isso já está em desenvolvimento. Você citou o investimento em tecnologia. Sim. Eu imagino que talvez muita gente pode estar se perguntando tecnologia para o pneu. Eu, há pouco tempo atrás, ouvi essa expressão que talvez seja, evidentemente, muito familiar para você, que é pneu inteligente. O que são, Damien, os pneus inteligentes e como é que a tecnologia tem ajudado? Porque a gente fala de pneu, a gente fala da base de um veículo. Você justamente falou que muita gente acha que é uma coisa muito simples, mas a gente está falando da base, né, de qualquer dos veículos, né, ou seja, é muito importante o ramo que você dá. Sim. Fala um pouco da tecnologia também e o que são esses pneus inteligentes. Perfeito. Primeiro que eu gostaria de falar é, Bruno, complementar um pouco o que você acabou de falar. O pneu é o único ponto de contato entre os veículos e o solo. Exatamente. O veículo e o chão, né? Exato. Então, tem um componente de segurança muito relevante. Então, parte das nossas tecnologias tem que ter a ver com essa segurança que precisamos entregar para evitar qualquer tipo de acidentes. Mas, os pneus não são somente segurança, são outras características dentro do pneu, conforto, cuido. Bom, voltando à tua pergunta anterior de carros elétricos, um dos desafios das pneumáticas para fabricar pneus para carros elétricos é justamente o ruído. É o barulho, né? O barulho, porque como o motor a combustão, você tem o barulho do motor. Sim. Com um carro elétrico, você não tem barulho do motor. Então, qual é o único barulho que você está ouvindo? O contato do pneu com o asfalto, com o solo. Então, uma característica relevante desses pneus da tecnologia, desses pneus para carros elétricos, eu diria, são duas características fundamentais para pensar em carros elétricos. Uma delas é o barulho, o ruído, e a outra é o peso. Porque, por conta das baterias, esses carros elétricos têm um peso maior. O pneu tem que estar preparado para isso. Mas o primeiro ponto eu achei mais relevante de todos, que você falou de segurança, que evidentemente é uma preocupação que vocês têm que ter o tempo todo. Como é que a tecnologia ajuda na segurança de um veículo? A tecnologia do pneu, a gente está falando, a gente está no programa sobre pneus. Então, como é que a tecnologia na fabricação, na produção de um pneu ajuda na segurança de um veículo? Em primeiro lugar, tem muito a ver com todo o processo de desenvolvimento de um pneu. A gente não lança um pneu como poderia lançar um chocolate, tem todo um processo de desenvolvimento de anos, com testes, para ter certeza que todas essas necessidades de segurança são 100% garantidas. e dentro da Bridgestone, sendo uma empresa japonesa, a qualidade dos produtos, a qualidade dos processos está dentro também do nosso DNA. O fundador da Bridgestone, Ishiguro Ishibashi, a missão dele, bem clara, ele fundou a companhia em 1931. E já nessa época, a missão que ele falava é servir a sociedade com qualidade superior. Não é somente a qualidade que está dentro desse DNA da nossa empresa, mas também olha esse conceito de servir a sociedade. Muitas empresas hoje, século XXI, estão começando a falar de responsabilidade social. Ishiguro Ishiguro já estava falando disso no começo do século XX. Mas então, mas só voltando, em termos de segurança, hoje um pneu ele já consegue detectar alguma coisa, por exemplo, numa estrada, vamos supor assim, uma estrada que está lá na frente com um piso molhado porque caiu muita chuva. ou porque tem determinada coisa determinada coisa embalagem grande, um animal. Dá para ter... Consegue detectar ou eu estou viajando, estou indo longe demais? Não, não está viajando e justamente a Bridgestone está embarcada o que a gente chama na fundação 3.0 da companhia. O que é esse 3.0? Por que 3.0? A primeira fundação da companhia a gente fala quando foi fundada a Bridgestone no Japão em 1931. A segunda fundação que seria a Bridgestone 2.0 aconteceu no ano 1988 quando a Bridgestone compra a Firestone. A Firestone é uma empresa americana, a Bridgestone é uma empresa japonesa e nesse momento se torna uma empresa totalmente global com essas duas marcas, Bridgestone e Firestone. Que é uma curiosidade. O nome é parecido, Firestone e Bridgestone, mas nasceram em lugares completamente diferentes, não se conheciam entre eles. Firestone pegou o nome do fundador, Harvey Firestone, americano, o sobrenome dele. E o nome da Bridgestone é bem curioso. O nome do fundador em japonês é Ishibashi. Você fala bem. Ishibashi em japonês? Mais ou menos. Algumas palavras precisam, não? Você fala japonês? Algumas palavras sim, pessoalmente para interagir com os japoneses. Mas a palavra Ishibashi significa ponte de pedra. Ponte de pedra. E se você pega ponte de pedra em inglês, seja Bridgestone. Ah, sim. Ponte de pedra. Por isso é o nome da empresa. Eu queria mudar um pouco do assunto e trazer a concorrência. E principalmente, como é que os pneus, mas concorrência longe, não estou falando de concorrência nacional. como é que os pneus asiáticos que estão entrando aí em demasia no Brasil impactam o negócio de vocês? Hoje, o maior desafio na indústria toda são os, essa invasão aí de pneus asiáticos? Sim, Bruno. É realmente uma preocupação que temos dentro da indústria nacional de pneumáticas. É o que a gente chama a invasão de pneus asiáticos nos últimos dois anos. Dois anos? Sim. Quando se fala asiáticos, a maior parte deve ser chinês. Principalmente pneus da China, sim. Realmente, estamos preocupados com a indústria nacional porque estamos vendo uma concorrência que a gente chama de desleal. Por que estou falando de desleal? Porque temos pneus asiáticos principalmente chegando da China por um preço abaixo do custo da matéria-prima. que matéria-prima são commodities? Borracha natural, borracha sintética, são commodities que a gente já sabe o preço global, mas estão chegando claramente com subsídio da China chegando aqui ao mercado brasileiro. Outros países, Estados Unidos, México, Europa, têm colocado algum tipo de barreira para simplesmente para nivelar o campo de jogo para fazer um fair play dentro da indústria. Estamos em diálogo permanente com o governo do Brasil. E o Brasil, como é que está nisso? Você está falando da realidade americana, né? E o Brasil nisso? Estamos em diálogo com o governo através da Associação de Pneumáticas porque não é uma preocupação somente da Bridgestone, é uma preocupação de todos os fabricantes. Aqui no Brasil temos todas as principais marcas globais de pneus em fábricas aqui no Brasil. Empregamos todos no nosso setor em torno de 30 mil empregos diretos e 500 mil empregos indiretos na indústria pneumática, através não somente da fabricação, mas também através de todos os nossos centros de distribuição e de serviços. É uma indústria relevante para que o Brasil estamos em diálogo com o governo do Brasil, eles entendem perfeitamente a nossa problemática, a nossa preocupação, porque assim, fizemos investimentos relevantes nos últimos anos, temos uma capacidade instalada aqui no Brasil de fabricação, queremos preservar todos esses empregos que temos gerado, mas precisamos regras como falei antes de fair play para todo mundo. Similar aos Estados Unidos, por exemplo? Pode ser similar a outros países que colocaram algum tipo de... Novamente, quero ressaltar que não estamos precisando ou pedindo algum tipo de benefício, não estamos falando disso, não temos medo, sempre falamos, não temos medo da concorrência. que você... Sim, é uma paridade, porque você trouxe um fato preocupante, realmente. Os pneus asiáticos, os pneus na sua grande maioria chineses, estão entrando com um valor que basicamente é o da matéria-prima, mais barato, talvez mais barato do que da matéria-prima que vocês fabricam no país, geram empregos, produzindo, ou seja, na verdade, hoje é o maior problema do setor nacional, é esse então. eu diria hoje a maior preocupação que temos como indústria nacional é exatamente esses pneus importados, esses produtos que estão chegando principalmente da China. E vocês dialogam muito entre as empresas nacionais em relação a isso? Imagino que sim, não é? Temos uma associação de empresas fabricantes de pneumáticas, a Anipi, e através da empresa da associação Anipi, estamos em diálogo permanente com as autoridades. Damiano, girando o assunto agora, como é que é a operação brasileira da Bridgestone, presidida desde o dia 1º de setembro pelo Damiano, o que essa operação brasileira pode ensinar para a Bridgestone no mundo? Eu diria que temos vários exemplos, melhores práticas aqui no Brasil. Vou dar dois exemplos, um deles é a nossa fábrica em Camasari, na Bahia, é uma fábrica modelo a nível global em termos de produtividade, de eficiência. Realmente, temos funcionários nossos de todos os países visitando a nossa fábrica daqui de Camasari, de Bahia, como exemplo a nível global. Outro exemplo que posso dar para você de melhores práticas que temos é a parte de reciclagem, que falei antes, que temos, recolhemos 100% dos pneus que fabricamos, recolhemos e damos uma destinação sustentável. Esse é um modelo único que o Brasil pode ter orgulho de ter implementado. Agora, falando da empresa mesmo, você já falou por dois ou três momentos, você já falou do fundador da Bridgestone, né? Sim. Como é que é o contato de vocês mesmos, você é argentino, mas trabalhando durante muitos anos aqui na Operação Brasileira, dos brasileiros com os japoneses? Porque a cultura é muito diferente o modo de trabalhar. Ou não? se a cultura japonesa tem suas particularidades, mas acho que temos todo esse benefício de trabalhar por uma empresa japonesa, de pensar no longo prazo. O japonês não pensa no resultado de hoje, no resultado de amanhã, sempre um planejamento de longo prazo. E uma característica da Bridgestone, por exemplo, como empresa japonesa, é que dedicamos muito tempo para planejar, mas uma vez tomada a decisão, a execução é muito ágil. Eu gosto muito desse modelo de trabalho. E a Bridgestone também tem uma característica que fala muito de modelo global, que seria uma combinação entre global e local. Na parte global, temos estándares globais, mas sempre a Bridgestone tem essa particularidade de todas as particularidades locais dependendo de cada operação, de cada mercado, da situação de cada país, que tem certa liberdade para operar dentro dessa situação de mercado. Quando você foi, você já esteve algumas vezes no Japão, na sede da Bridgestone, em contato com os altos executivos da sede ali, os japoneses mesmo, o que mais surpreendeu você na maneira de fazer negócios mesmo, Damian? Eu acho que o nível de ética. De ética? Sim. Eu tive a oportunidade de ir para o Japão várias vezes. Incrível como o japonês tem orgulho por suas próprias marcas. De ser japonês? Ah, ou das suas marcas? Das suas marcas. Eu orgulho de ser japonês também. Mas se você tem orgulho de trabalhar para uma Bridgestone, orgulho de trabalhar para uma Toyota, incrível, no dia a dia, no diálogo com eles. Inclusive, teve a chance de ir na cidade que se chama Kurume, onde nasceu a Bridgestone, uma cidade muito pequena no interior do Japão. Ali que nasceu? Ali que nasceu. Deve ter museu, deve ter tudo ali, né? Tem o museu do fundador, realmente me fica arrepiado. É mesmo? Pensando, sim, uma emoção, uma emoção enorme, porque aí dá para ver, temos uma fábrica, a primeira fábrica da Bridgestone ainda continua nesse local, nessa cidade. E quando a gente fala, eu visitei essa fábrica, falando aí com os operários ou funcionários, em que o nível do senso de dono, esse orgulho que eles têm de pertencer. Esse é um dos segredos de uma empresa de sucesso? Acho que sim, esse senso de dono, não somente falando de empresas japonesas, eu trabalhei para outras empresas também. para outras empresas. Empresas americanas, empresas espanholas, mas acho que uma chave é de sucesso, esse senso de dono, esse orgulho de trabalhar. Agora, você está falando de uma cidade muito pequena no Japão, onde nasceu essa fabricante líder aí de pneus que está em 150 países. Como é que foi essa expansão? Para tantos lugares, você está falando de uma cidade ali minúscula no Japão, não é? Como é que foi? Como é que se deu essa expansão global? E começou no começo do século XX, em 1931, começou com a empresa japonesa, depois se tornou uma empresa realmente global depois da compra da Firestone. Depois, a Bristol sempre continuou crescendo. A Bristol comprou no ano 2007 a empresa Bandag, que é de recapagem. E depois, essa terceira fundação que a gente fala foi agora, recentemente, no ano 2019, a Bristol comprou uma empresa de telemetria. Essa terceira fundação tem a ver muito com se tornar uma empresa de soluções de mobilidade, soluções sustentáveis. Que isso faz parte da evolução da Bristol. não é somente fabricar pneus, se vamos continuar fabricando pneus porque essa é a base do negócio, mas tem todo um ecossistema vinculado com pneus que tem a ver com serviços e tem a ver com tecnologias de mobilidade. A empresa que a Bristol comprou na Europa em 2019 era a antiga TomTom Telematics, que você talvez ouviu falar, lembra os GPS originalmente? Tinha duas marcas, uma dela era TomTom. Sim, sim, os GPS. A Bristol comprou essa empresa na Europa e agora estamos implementando esse modelo de soluções de mobilidade no mundo inteiro e isso tem vários modelos de negócio. O modelo principal tem a ver com telemetria por exemplo para frotas de caminhões, sensores de telemetria colocados dentro dos veículos, dos caminhões que servem para diferentes serviços, diferentes soluções, por exemplo, segurança, segurança do motorista, segurança da carga. Que foi um assunto que a gente falou, sobre essa importância da segurança, o que o pneu pode oferecer de segurança para um veículo e para o motorista, evidentemente. Mas não somente o pneu, nós temos câmeras inteligentes. Ah, tá. Por exemplo, que estão colocadas dentro do veículo que podem ajudar, por exemplo, tem câmeras que detectam se o motorista está distraído, então, indicam um alarme. Dá umas piscadinhas. Exato, para indicar que é um perigo nesse momento. Tem outros sensores que estão dentro dos pneus, tem tecnologias que já são uma realidade fora do Brasil, eu sou muito apaixonado por isso, daqui a pouco chegarão aqui no Brasil, mas temos uma tecnologia, por exemplo, falando de pneus especificamente, temos sensores que estão dentro do pneu, que eles conseguem medir a pressão do pneu e a temperatura. E estão conectados com essa plataforma de tecnologia. Qual é o uso, por exemplo, desses pneus? Um caminhão que está na estrada, começa, um pneu pode começar a perder ar. O que acontece geralmente, ou historicamente, o que aconteceu, o que acontece aqui no Brasil? O motorista acaba sabendo quando já tem que parar o veículo no meio da estrada, com problemas de segurança, com... De madrugada, exatamente. sem um posto perto, né? Exato. E economicamente também, um veículo parado por horas aguardando o serviço chegar. Com essa tecnologia, por exemplo, com esse sensor, consiga detectar no momento que o pneu começou a perder ar, indica para o motorista quantos quilômetros consiga rodar, indica também, detecta... Mas ele indica ali no painel? Ah, no painel mesmo. Sim, no painel mesmo. indica para o motorista e também na central da frota, indica que isso está acontecendo e não somente indica isso, indica também pode fazer um agendamento automaticamente com um centro de serviços localizado, vamos falar que detecta que pode continuar circulando por 50 quilômetros, o próximo centro de serviços fica a 20 quilômetros, já agenda diretamente com esse centro de serviços para o caminhão chegar aí, fazer o conserto desse pneu e continuar. Quer dizer, olha o papel da tecnologia, a revolução que ela faz, a diferença que ela faz, por exemplo, na segurança dos veículos através... Era isso, eu até fiz essa pergunta minutos atrás sobre o... O que a tecnologia ajuda no setor? e você está falando dos sensores que tem ali dentro para medir desde temperatura, diferença do ar, é uma coisa impressionante mesmo. Gente, o papo está delicioso, a gente está conversando com o presidente, o novo presidente da Bridgestone no Brasil. A gente volta daqui a pouco, é uma breve pausa para mais um papo, mais um bloco com o Damian. Até já. E a gente volta com mais um bloco do Show Business nessa edição, falando com o novo presidente da Bridgestone no Brasil, o argentino Damian Seltzer. Fiz questão de falar o argentino, você sabe que tem a rixa, né? Brasil, argentino, você está em qual lado agora, Damian? Não, mas é... é somente no futebol. Para qualquer outro assunto, a gente... Pelé ou Maradona? É, os dois. Messi. É verdade, Messi. Verdade, verdade. Olha só, eu fico imaginando como é que são os... Eu quero levar para você como é que são feitos os testes. Os testes de pneus antes de chegar na porta de uma montadora. Como é que são feitos aí? Eu queria que você explicasse para a nossa audiência. É importante mencionar que temos um centro de desenvolvimento aqui no Brasil para desenvolver pneus para toda a América do Sul. Temos um outro centro de desenvolvimento na cidade de Akron nos Estados Unidos trabalhando especificamente no desenvolvimento de pneus. E também aqui no Brasil temos um campo de provas que fica em São Pedro no interior no interior de São Paulo que é uma experiência... É um campo de... Fica testando ali os tempos de pneus. É uma pista impressionante. É uma experiência única. Deve ser mesmo. Inclusive, a gente usa para testar nossos próprios pneus. Temos também... Convidamos nossos clientes. Temos uma experiência única para poder dirigir porque é uma pista, um campo de provas que simula qualquer tipo de condição que o pneu pode enfrentar na vida cotidiana, no dia a dia. Por exemplo, em diferentes curvas, em retas... E eu fico imaginando, por exemplo, temperaturas extremas, né? Por exemplo, no gelo ou em temperaturas, assim, calor extremo. Isso deve passar por vocês, né? Isso temos testes de laboratório para testar as temperaturas dentro desses centros de desenvolvimento. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, tem muitos desses testes que estão sendo feitos de maneira virtual. Tecnologia 3D e demais. Mas sempre é relevante esse teste na vida real dentro desse campo de provas para testar no piso molhado, por exemplo, a frenagem... Eu imagino que o mais desafiador é no gelo um veículo que eu já escutei algumas histórias aí de veículos uma história recente, inclusive. Acho que é uma família de Santa Catarina que, se eu não me engano, esteve na Argentina mesmo. Foi pegar o seu carro, gelo total, e foi piorando. E o carro parou. O problema é que estava num deserto lá de gelo. é o mais desafiador pegar um veículo quando em temperaturas muito baixas? Inclusive, existem pneus específicos para neve. Em países, por exemplo, do hemisfério norte, norte dos Estados Unidos, norte da Europa, os veículos trocam de pneus quando chega o inverno, colocam esses pneus específicos para neve que tem uns pinos aí que ajudam na tração dessa neve e realmente conseguem poder dirigir o veículo dentro dessas condições. É mais difícil quando tem condição de gelo que com neve. Gelo é muito mais perigoso que dirigir na neve. gelo, né? Sim. Ah, imagino. Imagino. Você falou no primeiro bloco sobre o carro brasileiro, por exemplo, que ele não era tão bem visto dentro e fora do país. O que mudou? Você que está no setor automotivo há tantos anos, o que mudou no desejo? Porque quando a gente fala de carro, a gente fala do desejo mesmo das pessoas de ter tal carro, de ter tal marca, a gente fala de marcas, né? O que mudou no desejo do consumidor? Você pode falar inclusive do Brasil específico. Brasil especificamente, acho que o brasileiro é um apaixonado pelos carros. Por carro, né? Exato. É uma característica específica daqui do Brasil. Acho que esse consumidor também fez parte desse desenvolvimento da indústria automobilística ao longo dos anos aqui no Brasil. Agora, o consumidor vai evoluindo. Então, não podemos falar de um perfil de consumidor de carros. Tem consumidores de carros que gostam de dirigir por uma questão de experiência esportiva. Tem outros que simplesmente precisam da funcionalidade de mobilidade, de ir de ponto A até o ponto B que inclusive é uma tendência das novas gerações de olhar um veículo mais como um método de mobilidade. Essa é uma discussão que eu inclusive já tive com o presidente de montadores aqui no show business, né? Sim. Sobre uma realidade mesmo do setor no mundo, não é só no Brasil. Essa talvez falta de desejo das gerações mais jovens de ter o seu próprio carro, né? A gente via em gerações passadas aquele sonho. Sim. Você completa 18 anos, qual que era o seu sonho? Era ter o carro próprio. Hoje não é mais. Essa é uma realidade. Não é mais. Como é que o setor enfrenta aí essa realidade? Não é somente isso. Tem carros autônomos, tem carros... Essa tendência das novas gerações não somente de comprar um carro novo, também de ter a carteira de motorista aos 18 anos. na minha época era um desejo de todo mundo. Exato. Agora, essa tendência está mudando. O que não está mudando é que todos os carros precisam de pneus. Todo mundo precisa... Exato. O que facilita muito o teu negócio, né? Exato. O único mundo onde não se precisam de pneus é o mundo dos Jetsons, que têm carros sem pneus. Dos E-Vetols, né? Os E-Vetols vão chegar. Os carros voadores a Embraer aqui está desenvolvendo aí, promete talvez em 2026 já ter os E-Vetols. Mas o E-Vetol, ele precisa de pneu? Eu acho que não precisa, né? Acho que não. Acho que... É. Não tenho certeza como funciona se precisa de pneu em algum momento, mas, por enquanto, todos os veículos... Todos os veículos. Veículos próprios, veículos como parte dessa mobilidade compartilhada que a gente fala, ou veículos autônomos, todos eles incluídos, inclusive veículos na Lua, precisam de um pneu. Agora, Damian, logo no começo dessa entrevista, você falou que acredita muito no Brasil. Você é um argentino que passou um período do tempo também nos Estados Unidos, já trabalhou no Brasil, foi para outro país, voltou para o Brasil e agora é, desde o dia 1º de setembro, presidente dessa operação brasileira com 4.500 profissionais. A demanda no Brasil, esse começo aí de ano, né? Primeiro semestre aí, está sendo boa, como é que está sendo a demanda pelo produto de vocês? A demanda como mercado é uma demanda robusta aqui no Brasil. Quando a gente está falando de demanda, é venda mesmo, né? Exato. Se está sendo esse primeiro semestre, foi um semestre bom. Bom, Fale, em termos de crescimento, de demanda total da indústria pneumática, teve um crescimento no Brasil, ou que se existe uma mudança de dinâmica de mercado, esse crescimento está indo mais para pneus importados do que para pneus de fabricação nacional. É uma mudança de dinâmica de mercado que está acontecendo. Então, o mercado como um todo, sim, a demanda está crescendo. e é aquilo que a gente falou no outro bloco daquela disputa aí, né? Que você define como desleal dos pneus asiáticos, na grande maioria chineses, com a competição com os nacionais. Agora, o que falta para o setor automotivo brasileiro ser mais competitivo, ser melhor mesmo? Acho que o setor brasileiro automotivo, pneumático, já está em um patamar de competitividade muito bom a nível global. Inclusive, a gente exporta parte da nossa produção daqui do Brasil. Todos os investimentos já anunciados dentro do setor são investimentos em tecnologia, mas também tem uma participação de mão de obra muito qualificada aqui no Brasil. Acho que o operário daqui do Brasil tem um nível de produtividade muito bom comparado com a gente faz benchmarkings, a nível global de todas as nossas fábricas. Os operários do Brasil têm um dos níveis de qualificação de produtividade maiores no mundo. Agora, você, a gente está falando aí de uma trajetória notável, você sentou, enfim, numa cadeira de presidente aí de uma operação tão relevante no mundo. O que foi determinante na sua avaliação para essa ascensão avassaladora e essa ascensão sua profissional? Acho que no meu caso tem muito a ver com a flexibilidade dentro dos passos da minha carreira. Para ser mais específico, eu comecei trabalhando em consultoria, depois trabalhei por muitos anos. A sua formação é qual? Contador. Contador? Exato. Mas eu sempre trabalhei de uma maneira muito flexível, não somente com flexibilidade de mudar, por exemplo, comecei como financeiro por muitos anos, depois virei vice-presidente de operações, fábricas, logística, sistemas, e depois passei para uma área mais comercial como country manager, como inclusive agora na cadeira que estou, basicamente a minha maior responsabilidade passa por marketing, por vendas, mas acho que para qualquer executivo o que é fundamental é ter essa flexibilidade, essa capacidade de lidar com qualquer tipo de mudanças. Eu mudei de país muitas vezes, acho que minha esposa testemunha disso, mudamos acho que 15 vezes na nossa vida, sim. Não foi só nos Estados Unidos? você foi para a Europa também? Não, 15 vezes mudamos de casas. Ah, de casas, porque nos Estados Unidos você também passou por várias cidades, né? Passei por várias cidades. Gostam, como você falou? Sim, passei por Boston, passei por Nova Jersey. Então certamente ela gosta de mudanças, a sua esposa. Não gosta? Não gosta, mas está acostumada. Exatamente. E os seus filhos vão seguir no setor automotivo? Eles gostam de carro do setor? Como é que é? Acho que eles estão mais nessa nova geração, que eles gostam da mobilidade, mas não necessariamente acho que tem objetivo de ter um carro próprio, por exemplo. São adolescentes, tenho três filhos, gêmeos de 17 anos, que eles já estão prontos para pegar a carteira de motorista daqui a um ano, e uma filha de 13 anos. Mas acho que eles gostam muito, acho que como família gostamos muito, eu gosto, adoro isso, a experiência de dirigir do caminho, mais do que o carro mesmo, gostamos muito de viajar. Gostamos muito de viajar. Qual foi o lugar que vocês mais, tem um lugar preferido? Eu tive a sorte de viajar por vários países, vários continentes. Qual foi a melhor viagem de carro, Damien, que você fez? Imagino que foi algumas, que você talvez vai pensar como uma das melhores mesmo, né? Sim, me lembro de várias nesse momento, acho que uma experiência única foi dirigir de carro, cruzar a cordilheira dos Andes, de Argentina para Chile, de carro, bem no norte da Argentina, começamos em Jujuy, norte da Argentina, e chegamos no deserto de Atacama, um caminho único, foram cinco horas, mas em cinco horas você passa, foi em dezembro, então passamos de 30 graus, de altura, chegamos no carro, quando chegamos lá em cima, tínhamos neve, e depois desimos para o deserto de Atacama, chegamos novamente a 30 graus de temperatura, tudo isso em cinco horas, e o caminho é excelente. Com cenários deslumbrantes, imagino. Espetacular. 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 Damien, você tem referências no mundo dos negócios, na vida? Quem são as suas? Essa é uma pergunta clássica que eu faço aqui para todos os convidados do Show Business, porque, de certa forma, revela muito aí das pessoas, dos executivos que comandam as maiores empresas do país. Quem são as suas referências no mundo dos negócios? São vários, eu diria um deles é Warren Buffett, um mega investidor. É um mega investidor, mas é porque eu gosto do, admiro o Warren Buffett, porque ele conseguiu sucesso ao longo dos anos, através das diferentes crises, e ele fala muito de investir no momento da crise. Quando todo mundo, todo investidor, quando todo mundo está apavorado, começa a vender, assustado, vamos fugir do investimento, essa hora que ele coloca esses investimentos. Por quê? Porque acredita nos ciclos econômicos. Eu acredito muito nisso, nos ciclos econômicos que sempre acontecem. Por isso, eu me identifico também muito com uma empresa japonesa, pensando no longo prazo, sabendo que os ciclos econômicos vão existir, mas você tem que conviver com essa volatilidade de mercados. muito bem. Warren Buffett, o mega investidor americano, acho que, acho, tenho a impressão que foi a primeira vez que foi falado, isso é excelente, aqui no show business com os executivos. Damian, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa, obrigado por ter aceitado o nosso convite, a sua primeira entrevista, tanto para veículos impressos, para veículos de televisão, como presidente da Bridgestone no Brasil e nós aqui, toda a nossa equipe deseja sucesso aí nessa caminhada a longo prazo, como você gosta de falar, como os japoneses gostam, vida longa aí como presidente, como líder da empresa no Brasil. Eu que agradeço o Bruno pelo convite. Bom, e eu tenho um recado para você, o show business vai ficando por aqui, a gente tem um convite, se você quer ter mais conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan com vídeos dos nossos comentaristas, por exemplo, faça a sua assinatura, entre lá, é www.jovempan.com.br e assine. A gente conversou com o Damien Seltzer, o presidente, novo presidente da Bridgestone no Brasil. Obrigado pela audiência, pela confiança, a gente volta na semana que vem. Até lá, tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News do Grupo Jovem Pan